Mas assim, a diferença foi nada mesmo, assim, o mar estava um pouco mais baixo, mas assim, foi uma final por um detalhezinho, porque a última onda foi da Tati, ela precisava de 4,68 e os juízes deram 4,50 e realmente, o que que é? Eu realmente não tenho nem competência para entender o que é esse 0,18 que faltou. Olha aí, os gaúchos devem estar cheios de orgulho, eu nesse meu momento meio gaúcho, carioca que sou, mas tenho a felicidade de ser cidadão soteropolitano, de ter o título, de ser cidadão londrinense, de ter o título e também de rio-grandense, mas um bom pedaço do meu coração hoje está no Rio Grande do Sul e os gaúchos devem estar super orgulhosos. Gaúcha, abraço forte, que é a gaúcha Tati Western Web, é medalha de prata. Não, brilhante, brilhante atuação e é aquela coisa que o esporte permite, né? O Medina vai como favorito, obviamente por tudo que ele tinha conquistado já e particularmente ali no Tahiti, que ele era brilhante, e por aquele azar ali não conseguiu, né? Uma segunda onda para pontuar, teve que disputar o bronze e ganhou. E a Tati, que não era tanto, foi para a final e por um muito pouquinho, quer dizer, foi uma medalha de prata brilhante também. Uma brilhante, é uma medalha. Quinta-feira vai estar aqui na Casa Brasil. É, e Gabriel Medina também. E o Medina, é aquela coisa, talvez tem que explicar como explicamos o caso da trave, da Rebeca, saiu com a nota mais baixa, não teve uma ligação. Porque quando tem onda, o cara faz isso aí, meu amigo. Ele voa, ele domina, ele é um espetáculo. Aí o que acontece? Tem a tal da prioridade da onda. O australiano, né? É, o australiano. Deu uma ondinha assim, ele pegou. Fez lá uma marca. Depois o Medina pegou a dele. Aí a prioridade do outro pegou a do outro. O outro pegou. Ficou falta. Restavam 17 minutos para vir uma onda. Uma só. Uma única onda. Para o Medina, que teve a maior nota da competição com 9.9, ele precisava de 6.01. Sabe quando o Medina vai fazer uma nota de menos de 6.01 com uma onda qualquer? É. É, uma onda, tinha precisava de ser uma onda um pouquinho maior. Porque, quem acompanhou a competição, tinha, apareciam umas ondas que para a gente eram onda. Não, mas... A gente falava, não, por que ele não foi nessa onda? Já batia na... Porque essa onda dava dois pontos, dava três pontos. E ele, claro, conhece a regra. E isso não ia valer, porque só vale a nota de duas. Exato, ele passava a prioridade para o outro também. É, também, então ele perdia isso também. Porque elas estavam quebrando lá na frente. É, e eram pequenas, então... Não tinha manobra. Não valia a pena. Porque quando veio a disputa do bronze, ele teve três notas acima de 7.70. Sim. E usou duas delas. Ele ganhou fácil, ganhou fácil do peruano. Três notas, não estava nenhuma beleza. Sim, mas tinha onda. Tanto que a última, ele sabe quando ele ganha. A última, quando ele fez 7.77, se não me engano, deu um tubo daquele meio louco, que eu falei, como é que ele vai sair daí? Porque era muito... Era pequeno. A gente, quando pensa em túnel, tem uma pedra, ele arrebenta a pedra, porque ele sai na espuma. Tem uma hora que a onda já quebrou, ele está lá dentro daquela confusão, e aí ele sai. E quando ele fez, ele fez três manobras e fez assim. Porque ele sabe, ele está apontando para o juiz e dizendo assim, fiz. Então, eu troquei mensagem com ele, obrigado, Medina, por ter me agradecido à torcida, mandou um coração bonito, uma coisa boa. Ele é um cara do bem, ele é um cara super legal. É um gênio nesse tal de... Sim. A capacidade que ele tem de superar, como você disse, com onda pequena, que fecha aquela espuma toda. Não é aquele tubo, como apareceu na foto aí, não. Coloca a foto de novo. Não, não. É uma hora que o surfista some. Sim. Você diz, meu Deus, eu fico preocupado com aquele chão, aquela coisa baixinha, com os corais lá embaixo. Chão! Daqui a pouco ele aparece. Isso fez com que eu acho que foi o Filipinho que disse que achava que a partir do que aconteceu, o que aconteceu também na final masculina, o australiano eu acho que também só ficou com uma onda. Ficou com uma onda só? Uma onda só. Que o Filipinho falou, e eu acho que ele tem uma certa razão, que na Olimpíada ele deviam usar essas piscinas com ondas artificiais. Porque isso tornaria realmente igual para todo mundo. vai mostrar quem é o melhor, e não quem deu sorte, de certa maneira. É uma proposta que tem o seu mérito em relação ao argumento. E na mensagem que eu mandei para ele logo depois, e que depois ele me respondeu, eu dizia... É que eu estou vendo o jogo aqui, porque a mensagem está aqui, se eu não mostrava até isso. A Lorena faz mais outra defesa. Eu dizia a ele, se tivesse onda, ninguém ia ganhar de você. É evidente. É, mas foi bonito o que você falou, que ele realmente... Não, e dei parabéns a ele, a vibração do bronze. Porque ele diz, esse mar aqui, já me deu ondas fantásticas e títulos fantásticos. Se não me deu hoje, já me deu em outras oportunidades. Então eu não posso reclamar. E quando a onda veio, ele fez o que tinha que fazer. Ele teve chance de bronze lá em Tóquio, não conseguiu, não. Então realmente é uma medalha importante para ele. Claro. Para quem é tricampeão do mundo, já ganhou tudo que é lugar. E eu tenho aquela prancha que você me deu, Medina, vai ficar guardada, está guardada sempre com carinho. Agora você vai ter que botar mais uma assinatura nela, dessa medalha olímpica. É, e Los Angeles está aí, querido. Daqui a quatro anos, Medina está ali. Provavelmente, eu diria que em Los Angeles vão fazer o que os franceses fizeram. Os franceses jogaram o surf para o Tahiti, Tia Rupo, e os americanos devem jogar para o Havaí, né? Que Havaí também é Estados Unidos. Eu diria que a competição do surf tem grandes distâncias. Embora, claro, que Califórnia tem Huntington Beach ali do lado de Los Angeles. Mas no verão, eu acho que as ondas não são tão boas. Mas para o Felipe seria maravilhoso, ele mora lá. Mas eu acho que devem jogar para o Havaí. Esse conhecimento eu já não tenho.